Vamos lá rapaziada, vamos aí curtir então Vamos ver se a gente nota alguma diferença aí no gramado Alguma diferença aí nas faces dos jogadores Esse vídeo vai ser dividido em duas partes Eu vou dividir ele no modo online, que vai ser essa partida aqui E também vou testar o modo offline Pra gente ver a questão das faces dos jogadores e tudo mais, tá? É, o goleiro parece, o goleiro ainda continua deslizando, né? A gente patinando, você viu que ele caiu no chão ali E teve um contato com o Coutinho Hum, rapaziada Ih, os jogadores se atrapalhando ali na rede, ainda continua, né? Eu vou tentar fazer uma partida, rapaziada, tanto lá como no carro Tava dando uma travadinha no início aí, a minha placa de captura Já consegui resolver essa questão, tá? Vamos lá Busquets Quero ver aquele bug que tinha no L2 Se continua ou não, né? Estranha a forma que o Sufati Em vez de pegar a bola, ele saiu da bola, né? É, o ajuste do triângulo tá legal, rapaziada Vamos ver o lançamento Gol Pedri Mirou, chutou Pela defesa do goleiro ali Ui, rapaziada Quase peguei Saiu rapidinho ali Vamos ver o giro, vamos ver o drible Bate de primeira Bulaço Deixa eu ver aqui Cara, eu não sinto diferença Ó, tá as torcidas aí Tal Parece que melhorou um pouquinho a textura Pouquinho coisa, mano Só que Ainda são Ah, não, tá horrível Parece torcida de PS3 mesmo O deste Contato físico ali com o Cristiano Ronaldo e o deste Ó, às vezes o jogador Cristiano Ronaldo Eu quero Mano, depois eu quero jogar uma partida off É, o braço meio que não entrou dentro do Cristiano Ronaldo, né? O problema, galera, de esperar isso aqui até março Que vai ser quando a Konami vai lançar o novo MyClub É porque não tem conteúdo pra você jogar, né, cara? Vai ficar ganhando só Só GPzinho, rapaziada Aí é paia demais Olha aí Eu queria ver com mais detalhe Ó, a bola meio que deslizando, né? Vamos lá Bandeirinha Olha a forma que o bandeirinha se movimenta lá, ó Olha o bandeirinha ali em cima, rapaziada, ó Vou tocar nesse maluco aqui E observe o bandeirinha, ó É Ó, levantou ali Indicando o lado Beleza Deixa eu ver o lançamento aqui Lançamento legal Tentar lá em cima de novo É, galera, o triângulo tá ajustado Arrumaram mesmo o triângulo Nossa, pela defesa As animações, galera Em relação aos goleiros Eu não tenho o que reclamar, cara É uma coisa que eu vi Olha a bola lá atrás, tá vendo? A segunda bola lá Eu escutou a bola Ficou ali Pegou uma outra A bola desapareceu Agora vocês viram? Detalhezinho Nossa, carrinho Uma bela oportunidade Pra gente testar a cobrança de falta, né? Olha o gramado Os jogadores se deslizam ainda, né, mano? Vai patinando no replay ali, cara Tá, vamos ver se eu faço um gol aqui de falta Ah, o maluco vai mexer no time Vamos aguardar Eu escolhi aqui o Coutinho Vamos ver se dá pra gente guardar esta bola lá 24 metros aqui, metro menos Agora ele tá na cobrança Vamos ver se a gente acerta Nossa, rapaziada Você viu a mudança da câmera? A câmera muda sim, rapaziada Na hora do lance do replay, né? Acho que o batido não mostrou nem o replay da jogada, né? Que estranho É um bug, então, né? Não corrigiram esse bug Eu queria ver o replay Da minha finalização Mostrou só o replay do... Pela finalização Todo do jornal Eu tô deixando, rapaziada Eu quero que essa partida tenha bastante gols Pra vocês verem como é que tá Olha aí Tal Piquei Legal Eu vou deixar o replay Vamos ver se o maluco O cara não deixa o replay, né? Vamos lá, Sérgio Hum, o jogador perdeu o tempo da bola Então isso aí ainda não corrigiram Isso era um problema que tinha que se tocasse pro jogador E ele fica desorientado, né? Não consegue ter o domínio da bola Pela defesa Chuta Caraca, mano Como é que eu errei esse gol aí, velho? Ó, no replay, mano O gramado não é aquele gramado tridimensional, né? Tá, vamos lá, então Deveria mostrar O que aconteceu ali? Eu vi um cartão amarelo Não entendi o motivo Ó, eu tô forçando bastante o quadrado Tô forçando muito o quadrado A zaga perdida No campo Colou na trave ali Quase com a minha virada Impedimento na finalização do Cristiano Ronaldo, né? Tocar aqui no pique Forçar uma jogada pela lateral Vou virar o jogo lá na ponta Não era bem aí que eu mirei Mas tudo bem Ah Calma Beleza Foi Lanço o Fati pra dentro Tomou o carrinho Quero ver o replay, cara Quero ver muito contato físico Quero ver muita movimentação aí Em cada lance Em cada jogada Legal aí, ó Bacana Bacana Deixa eu vir aqui com o TBD Quero arriscar o chute fora da área Vamos ver como é que é o chute fora da área É, teria que escolher um jogador Com essa característica Que seria o Coutinho, né? Dembélé já é Perdi demais também Saca Kovic Vou roubar do pique ali O contato físico Com o Cristiano Ronaldo Desce, ganha Vai, fez pênalti Fez pênalti, né? Tá, eu não queria forçar o pênalti Mas é bom pra gente ver como é que vai ser Essa movimentação Cara, a gente tá tendo várias experiências aqui, né, galera? Tinha experiência na cobrança de falta Experiência no pênalti A face do Cristiano Ronaldo Ainda tá bem bizarra Vou apontar pra lá Quero bater palma Ah, eu tinha metido no triângulo Dava pra Eu bater palma Agora não dá, rapaziada Tô apertando o triângulo Não tá dando falta Eu vou pra direita Vamos ver Hum, no meio do gol, cara Eu gostei da movimentação da rede, rapaziada Ó, tem umas passes Que tá legais, cara Essa passe aí do Bruno Fernandes Tá muito linda, cara Agora afasta o Cristiano Ronaldo Sei lá, tá esquisito ainda A do PES21 tá muito bacana Errei o bote aí, né Ó o replayzinho aí, ó Vou deixar o replay Eu acho que o maluco que tá assistindo aí Ele percebeu Que eu tô gravando o vídeo Possivelmente deve ser algum inscrito aí do canal Tá em Nam 4x4 Abra 4 minutos de desconto Pelo passe Entrou Aí é falta, né, mano O cara arrombou a gente ali Vai rolar um amarelo Rolou a tatuagenzinha aí, ó O cabelo ainda é meio Sei lá, mãe É meio que usa um gel Um gel Ah, a chuteira afundada na grama Vamos ver se eu consigo fazer um gol aqui com O coutinho Vou tentar, velho Tem o Fred aqui Que é pequenininho Vamos ver se eu consigo fazer um gol de falta Se eu conseguir vai ser uma boa Mas acho difícil Muito forte, mano Eu ainda não peguei o time, cara Eu tô tendo uma dificuldade muito grande De cobrar falta Aqui no No Wave Football Tô tendo uma dificuldade muito grande De cobrar falta O Wave Deu 4 minutos de acréscimo Possivelmente por conta do carrinho e tal Entendeu? Botei o Dembélé pra correr Se eu conseguir um empate aqui, mano Segundo tempo vai ser bem da hora Nossa, a finalização tá diferente, rapaziada Eu tava na cara do gol ali Ansufat meteu essa aí, hein Bom Esse foi o primeiro tempo Tivemos aí 5 gols na partida Olha o gramado, ó Já tá um gramado diferente Mas a gente só consegue notar esse gramado diferente Em alguns replays Em alguns lances, né Bom, eu finalizei 10 vezes contra os 5 do cara Era pra mim estar com o resultado um pouco melhor Que o resultado dele, né A gente consegue ver Olha a chuteira Eu poderia ter colocado o gramado um pouco alto, né Mano, a gramada tá um pouco curta Eu acho que seja a configuração que eu utilizei Tem que testar mais partidas, rapaziada Não dá pra Pra definir o que vai ser E o que não vai ser, tá Vamos lá Teste é lento, né No bot Terminada Fez o toque Recebeu, legal Passando É só caprichar lá Pedro Essa finalização do jogador caindo, mano Se bem, pode ser porque eu errei a passada A bola ficou um pouco pra trás, né Um surpate Ah, não era bem assim que eu queria Eu queria tentar o toque lá no Depay Tá vendo o Depay passando E o Bissaka indo marcar ele Talvez eu não consegui Ele não conseguiria chegar, né Mas o lançamento não era esse Mais umas 10 partidas Acho que a gente pega A questão da força do passe A questão do chute e tal Deu mole, Dembélé Boa, Coutinho Recebeu Olha o gol Dembélé não saiu estranho aí, hein Vamos lá, galera Tocar aqui no Dest Recebeu Dembélé Ah, mano O passe Galera, essa parada do passe Ainda tá estranha, cara Ali na área tá estranha Eu tô tendo dificuldade Pra tocar passe curto Dentro da área Não tô conseguindo acertar Tomara que a partida não caia Senão vai estragar Vai estragar O espetáculo Nossa, olha o tanto que o bicho acelerou Meu Deus, mano O jogo acelerou do nada, galera O jogo acelerou tipo do nada Entendeu? Acelerou do nada, velho É, parece que o bug, rapaziada Do... E se a gente estivesse na direção do gol? O que aconteceria? Deu vantagem Tentou pegar Um lindo desarmo do... Jorge Alba Valeu, goleiro Ai, pega Ai, pega Agora ele se formou pra dentro do gol, cara Ó, a face do Bruno Fernandes, mano Eu tô achando legal, cara Tô achando legal, cara Vou deixar o replay Pra vocês verem O maluco não deixou o replay Lindo Vou tentar empatar Nossa, Ansufati Já errou uns 3 gols na cara O Ansufati Eu sinto que a Zaga tá um pouco Meio que perdida ainda, rapaziada Nesse lance aí Dentro da área Tocar no Dembélé aqui Ó, quem é mais habilidoso Rolar pra trás Capricha Não foi tão legal ali Os jogadores não ganham uma, cara Tá na velocidade, mano Não ganham uma Não ganham uma Esse efeito aí Deve ser do fim da tarde, né Que a torcida ficou ali Meio que avermelhada Não consegui dar o bote Vamos lá Vou tentar empatar esse jogo Vamos ver se eu consigo Vencei bem Depois desandei O maluco quebra mesmo, hein, mano Já levou uns 4 amarelas aí já E ninguém expulsa Aí, aí Nessa parte desse replay Você já não consegue ver A grama tridimensional Golaço 74 Eu acho que dá pra chegar No 5x5, hein Eu acredito Vamos ver Eu quero que seja um gol Com muitas partidas E dá o bote Com as placas de publicidade Lindo o bote Belo passe O problema é que o Ansu Fati Tá sozinho, cara Cadê a inteligência do jogo Pra trazer mais jogadores? Eu queria inteligência artificial Que levasse o time mais pra frente Talvez seja Mais um cartão amarelo Expulsou, galera Boa Finalmente Expulsaram um jogador Finalmente, mano Mano, tá sendo uma experiência Bem legal essa partida, né, galera Aí, tá vendo como o chão parece Nessa parte do replay O chão parece uma coisa sólida Esquisita Ah, meu filho Agora piquei Linda Mexe pra frente, vai Mais uma falta O maluco quebra pra caramba, velho Vou fazer algumas substituições aqui Pra gente tentar empatar o jogo Se a gente conseguir empatar o jogo Eu acho que nós conseguimos ganhar essa partida, galera O Coutinho cansa muito rápido, né Então eu vou levar, galera No lugar dele Esse maluco aqui Ansu Fati vai ter que sair Vou dar uma chance pro Agüero Não curto muito Mas vou ter que colocar o Agüero aí E... Bora pra cima Vamos ver o que que... O que que vai dar aí Se eu conseguir empatar Pra mim vai ser uma boa Puta, por favor, e faz Era uma ótima chance Se tivesse feito ali, ó Linda, linda, galera Quem fez o gol foi o Agüero 5x4, bela partida Vamos empatar, galera Vamos com tudo Vou aproveitar que o Handicap agora tá pro meu lado até o final dos 90 Se o juiz dá pelo menos 5x4 minutos já cresce no I Vai ser da hora, hein Tapa na frente ali, ó Ver se ele vai deixar o replay Não deixou Ele tá bolado Vamos lá, vamos pra cima Nem vou colocar o sistema da certa pra cima Ah, vai ficar tocando safada lá, ó Vai ficar tocando safada Vai gaiolar Tomara que não Tomara que não, galera Ah, gaiolou, mano Olha lá Gaiolou no finalzinho, mano Ai, gaiolou, rapaziada Gaiolou no finalzinho O time não sabe se recompôs, sim, né Ah, vergonhoso isso aí, mano Essa comunidade que a gente joga é muito estranha Linda, vai O cara tentou gaiolar no finalzinho E tomou o gol do empate, galera O cara tentou gaiolar E tomou o gol do empate Mano, nessa partida aqui, cara Que é uma partida de teste Aconteceu de tudo, né, mano Aconteceu de tudo, mano Você vai quitar do jogo, né Olha lá, ó Bagunçou O que eu faço, galera? Pra quem ganhou lá, mano? Joga honestamente, entendeu? Joga honestamente, cara Não precisa fazer isso, cara Isso é jogo antiético, mano Quero ver o que ele vai fazer agora Tem que tomar cuidado com o kick off Aí é pênalti Pênalti No último lance Ai, meu Deus do céu E eu vou errar esse pênalti, cara É porque eu tô jogando, galera Na setinha Eu não sei jogar muito bem na setinha Tá ligado? Eu não sei, cara Cara, a partida mais emocionante Que eu fiz na história Vamos ver, galera Eu acho que eu vou errar, mano Vamos ver Comentei a cavadinha Vamos ver o que vai dar Cavadinha Depai, mano Aí nessa parte aí Olha o gramado O gramado tá legal nessa parte aí Tá vendo? Tem parte que o gramado tá legal Cara, que jogo impressionante, mano Essa tá sendo, mano Essa tá sendo a melhor partida Que eu já joguei na história, mano Essa tá sendo uma partida Incrível Na moral Ah, escuteira afundando Tá vendo? Esse é no replay, cara E foi pênalti, né, mano? Foi pênalti, né? O cara ainda Me tinha cavadinha lá E aí tá, rapaziada Nossa primeira partidinha Com a atualização Uma partida muito boa O cara tava perdendo Tava ganhando o jogo De 5x4 ali Ele tava ganhando de 4x De 5x2, né? 5x2 Eu consegui empatar Consegui fazer 5x4 Ele ficou trolando ali atrás Vacilou E tomou a virada Com gol de pênalti Olha essa animaçãozinha aí, ó Essa animação aí Parece que não tinha não, hein? Deixa eu ver É, tá diferente, mano Tá diferente essa animação aí Não era assim, não Fizeram algumas correções No jogo aí, tá? Fizeram algumas correções aí, né? Bom, então esse foi o resultado Rapaziada Ganhei de 6x3 Eu acho que eu mereci a vitória Foram 18x2, tá? E eu só vou dar a minha opinião A respeito do jogo Se tá bom Se tá ruim, galera Durante as lives, tá? Se você quiser acompanhar Nossas lives É bem aqui, molecada Vou mostrar pra vocês aqui, ó Guia.live Barra The Games Play Não dá pra você analisar o jogo Com apenas uma partida Mas pelo que eu joguei Eu gostei Tá? Mas eu tenho que testar mais O grande problema É que o jogo só foi adiado Pra março do ano De 2022, cara E aí? A gente vai ficar jogando O tempo todo isso aqui? Galera, comenta aqui embaixo O que vocês estão achando Comenta aí qual console você joga Beleza? Vamos trocar uma ideia Aí nos comentários Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado E um grande abraço Voltamos em live Mais tarde É nóis E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?